A NAPA é os Estados Unidos a mandarem na Europa. Um dia que a Europa se orgulhe do seu contributo para a democracia no mundo, não terá um acordo militar desse tipo. Vocês sabiam que o Bloco de Esquerda, no seu programa, no capítulo 4, penso que na página 108, insinua o regresso ao serviço militar obrigatório? Uma das principais bandeiras da campanha do Bloco de Esquerda tem sido o fim dos benefícios fiscais dos planos de poupança-reforma. Francisco Loussaint garante que os PPRs prejudicam quem neles investe e o próprio Estado. Hoje, o Seminário Expresso diz que um dos prejudicados é o próprio Loussaint, que subscreveu um PPR. Antes de ouvirmos as explicações, recordamos os argumentos do Bloco de Esquerda contra os planos de poupança-reforma. O tema foi lançado para a campanha por José Sócrates no debate televisivo. A partir daí, todos os motivos são bons para o Bloco de Esquerda criticar os PPRs. Os PPRs não têm benefícios para as pessoas. Não têm, têm. Não têm, têm. Não têm. Têm perda fiscal. Não, desculpe. Loussaint passou por Alcobaça, mas não passou pela Pacharia, porque é ele que escolhe as pessoas com quem fala. Escolhe as pessoas, mas não as notícias. E a notícia do Expresso deste fim de semana avança que o mesmo líder defende o fim dos benefícios fiscais nos planos de poupança-reforma, já usufruiu desses benefícios. Loussaint não é o único cliente dos PPR. Mariana Iveca, Fernando Rosas e Miguel Portas, todos já tiveram ou ainda têm planos de poupança-reforma. É preciso ter um descaramento extraordinário. Vamos assustá-los. Sabe? Assusta. 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 Assusta.